Então gente, bora aí fazer o vídeo aí que muitos de vocês estão esperando, eu sei que vocês vão me cobrar Luciane, quanto você vai cortar o cabelo? Gente, quando eu tiver tempo pra cortar eu corto, tá? A promessa eu vou cumpri-la, só que eu não falei que assim que fizesse 100 mil eu ia parar minha vida, né? Deixar de trabalhar fora do YouTube, que é onde eu tô tendo dinheiro, que eu não tô tendo nada pra cumprir com minha promessa. Mas bora abrir a caixa e ver essa placa de 100 mil inscritos, que sinceramente, eu achei que eu ia tá soltando foguete, eufórico, feliz, contente e muito entusiasmado, mas eu tô simplesmente... Ah, cara, a sensação de que assim, tá, beleza, é só o objeto, sinceramente. Mas enfim, pra não deixar de ser, ou não, acho que eu não vou rodar a vinheta não, gente, eu vou subir esse vídeo cru pro YouTube. Não vai ter corte, não vai ter bosta nenhuma, mas enfim, é uma caixa bem bonita, ó, obviamente eu tampei, ó, a tinta da tinteia tá até escorrendo aqui, ó, o sangue tá até escorrendo. Ih, falei sangue, ó, tem até uma notinha fiscal aqui atrás, mas enfim, é unboxing mesmo, né? Menos papo, mais ação e bora ver de qual é que é, abrir esse trem aqui e mostrar pra vocês. Ó, eu vou colocar ela ali, ó, aqui assim, ó, e foda-se. Ah, minha esposa tá fazendo outra tomada ali, só que, vamos ver o que que vai ser. Bom, vamos abrir esse troço aqui, né, gente? Vem muito bem embalado, e uma coisa eu tenho que admitir, cara, a equipe do YouTube, a pessoa do YouTube que me atendeu, acho que é Bruno, se não me engano, cara, um atendimento assim, foi rápido, ele falou assim, Luciano, é, vou te pedir um tempo que eu vou olhar o seu código. Dois dias depois ele já me... não, quer dizer, ele deu a resposta, aí falou que ele ia olhar a questão do código, aí passam uns dois, três dias, ele já falou, tem ótimas notícias, me passam um código, eu entrei no site lá, que isso é tipo um mercado livre, e você pede a placa. Aí, fala lá o que que você vai pedir, o que que você vai querer que escreve, eu falei, obviamente, o nome do canal, é... e falou que em duas ou três semanas chegaria, e foi realmente o prazo. Eu acho isso sensacional, por quê? Funciona melhor que Correios, né? Ah, foi Correio que entregou? Acho que não. Mas enfim, se você quer achar que coisa do governo é boa, o problema é seu. Ó. Vem aqui, caixa bonita, pra caralho. Tem esse negócio aqui, que é... cheirosinho pra caramba, tem cheiro de sapato novo. E... bora ver aqui, ó. Tem uma carta. Eu vou ler essa carta aqui. Ó. Tem um cartãozinho que tá em inglês, eu vou tentar traduzir. Parabéns pela sua marca Milestone Subscriber. Deixa eu ver, sua marca de milhares de inscritos. Nós estamos honrados de reconhecer a sua conquista e desejamos que a sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspecionado e empacotado com muito carinho por Rick. Será que é o Rick do Rick e Morty? Mas ele virou um pepino. Enfim, foda-se. Se o seu prêmio tiver danificado, tiver sido danificado durante o transporte, ou se você tiver qualquer outra dúvida, por favor, entre em contato com... Aí tem aqui um um e-mail. Enfim, tá aqui, ó. Eu tentei traduzir, se você é bom de inglês, pausa o vídeo e traduz aí. E agora tem aqui esse papel. Temos aqui esta carta, toda em inglês, assinada pela Susan Wojcci, é CEO do YouTube. É ela que tem tido essas escolhas maravilhosas para a plataforma, né? Enfim, é... É... Você alcançou uma coisa que poucos no YouTube, poucos criadores do YouTube conseguem. Você chegou a impressionante marca de 100 mil pessoas inscritas no seu canal. Bom, tem muitos canais com mais de 100 mil inscritos, né? Mas enfim, já que eles estão falando e o papel parece que é papiro, velho. Puta que pariu, doido, viu? Porra? É... Nós sabemos que números no YouTube podem chegar a algo realmente grande, mas nós esperamos que você não perca a esperança de ultrapassar a realidade da casa dos seis dígitos. Toda e qualquer pessoa que se inscreve no seu canal se sentiu tocada pelo que você cria, pelo vídeo que você faz. E isso é inspirador, desafiador e divertido. A sua marca de 100 mil inscritos veio com muito trabalho pesado, perseverança e provavelmente um bom senso de humor. Não, não o meu caso que eu sou mal-humorado. e o que você alcançou vai além do que você do que é bom para você. E nós gostamos de reconhecer você e o seu trabalho e todo o trabalho duro que você teve para conseguir essa placa de prata esse prêmio de prata é tipo assim Silver Creator Award é é isso aí um pequeno troféu para reconhecer o seu esforço e mostrar a respeito. Nós sabemos que nós sabemos que você não fez isso por esse prêmio você fez porque você tem uma vontade de criar e compartilhar e porque você conseguiu conquistar a sua audiência com o que você produz acredite em nós que você nós acreditamos que você não perde por esperar o que você conseguirá no futuro não peraí believe us when we say that we can wait to see what we'll do next ah tá nós almejamos saber o que você vai conseguir em seguida a placa de um milhão de inscritos pode estar bem longe agora mas você pode chegar mais rápido do que você imagina e nós estamos torcendo por você parabéns com sinceridade Susan Wojc CEO do YouTube gente eu tentei traduzir eu não sou bilingüe tá eu arranho o inglês mas enfim aqui está a carta tá se você quiser traduzir aí fica à vontade eu tentei fazer algo com sentido mas eu acho que não deu muito certo tá e é isso aí bom tem um cartãozinho aí tem as três placas aqui ó a de ouro a de prata e o de diamante acho que a de ouro a de diamante eu não vou receber nunca mas tá de boa tem essa coisa aqui que eu não sei que que é e aqui tá vazio beleza eita porra e a desgramada aqui ó meu senhor jesus cara na boa eu não achei que eu ia conseguir ó lá gente vocês estão vendo a minha a camerazinha lá ó e aqui o prêmio vocês estão vendo escrito lá canal Luciano Magno por ter presente para canal Luciano Magno por ter ultrapassado 100 mil inscritos youtube é cara na boa isso aqui parece um espelho né olha só se eu precisar pentear meu cabelo eu vou usar a placa de 100 mil inscritos eu acho que eles mudaram o formato para não ter nenhum aruã cortando é a gente assim eu penso que cada um faz aquilo que quer com aquilo que é dele mas eu acho que chega a ser um desrespeito isso aqui deve ser para pregar né igual vou pregar ali mas eu vou falar com vocês que vou até segurar assim isso aqui gente na boa eu não vou falar que eu estou assim feliz e tal é uma sensação de dever cumprido sabe é tipo um troféu quando você platina um jogo no 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 playstation 4 eu platinei já ghost of tsushima e spider man e eu sinceramente é estou com uma sensação de que assim é bom você alcançar isso mas isso não me muda nem um pouco do que eu sou nem um pouco é eu tenho mudado meu pensamento desde que eu comecei aqui a fazer os reacts é e isso tem feito com que eu é acabe por ter aí né um 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 pensamento diferente e tudo mais ah aqui fica melhor para vocês verem ó olha só e esses vão ver eu aqui de perfil né perfil Luciano Magno então assim isso não me muda isso aqui para mim não quer dizer que nossa agora eu vou ter sucesso eu vou ter dinheiro as coisas vão acontecer na minha vida cara eu não estou com esse pensamento esse olho vermelho aqui gente não é tipo uma maconha não esse olho vermelho aqui é de quem voltou para casa debaixo de uma chuva ferrenha porque hoje dia 14 de outubro caiu uma chuva forte aqui em Belo Horizonte larguei esse reviço sete e meia da noite para não molhar meu único par de tênis eu vim pedalando descalço do centro até o barreiro são 20 quilômetros meu pé está doendo para caramba e assim a julgar pelos números que eu tenho alcançado no meu canal eu acho que eu vou ficar nessa placa aqui eu não vou ter de ouro não vou ter de diamante a de rubi nem se fala né eu acho que poucos são os que vão alcançá-la e eu não seria um deles eu sei que vocês falam ah rumo a um milhão de inscritos seu canal é muito bom que não sei o que que não sei o que lá mas gente são só números o que realmente importa para mim é eu poder com os meus vídeos fazer algo bom e de verdade assim se você está se sentindo mal se você quer desistir da vida que você veja um vídeo meu você vê esse cara aqui mais velho falando um monte de coisa e você pensa a respeito sabe e o melhor de tudo é que esse prêmio aqui essa placa essa placa né veio para alguém que não está no eixo Rio São Paulo que eu estou em Belo Horizonte não precisei ficar tretando com ninguém não precisei comprar briga de ninguém não precisei tomar partido e nem palpitar na briga de ninguém para conseguir isso aqui eu consegui fazendo os meus vídeos do meu jeito sendo quem eu sou e o melhor de tudo além de não ter tretado e nem tomado parte em treta eu não precisei deixar de ser quem eu sou vocês já me viram gravando vídeo aqui triste vídeo feliz vídeo em que eu chorei enquanto eu estava fazendo porque a música realmente pegou fundo dentro de mim e me deixa assim bem pensativo sobre muitas coisas tanto que eu mudei muito meu pensamento de uns tempos para cá fazendo react eu sei que é um conteúdo que muita gente ah é só você pega o conteúdo dos outros e fala em cima cara então beleza monta o seu canal e faz uma coisa do jeito que eu faço ouve uma música e tenta tirar uma mensagem para tentar melhorar o dia de alguém se você conseguir cara parabéns eu te desafiei e você acabou fazendo algo bom mas sinceramente não estou assim eufórico feliz caraca nossa que doido essa placa veio com muito custo com muito trabalho com muito esforço mas ao mesmo tempo que é só uma placa o que realmente importa é quem está assistindo eu poder ajudar e eu sinceramente não sei se essa vai ser a primeira de muitas ou se essa vai ser a única ou se virão outras eu sinceramente não sei gente o dia de amanhã mas é bom saber que se veio eu não precisei vender minha alma por trocados para ter isso aqui continuo sendo quem eu sou fazendo o que eu quero e tendo algum reconhecimento por isso eu acho que é mais importante o que vocês pensam do que isso aqui porque se não fosse por vocês isso aqui não ia vir e realmente eu agradeço a vocês que estão assistindo que são inscritos no canal e dedico esse prêmio a vocês que isso aqui é mais de vocês do que meu vocês realmente fizeram a diferença e eu vou fazer alguns agradecimentos aqui vocês vão achar até estranho o que que eu vou pra quem que eu vou agradecer mas gente vocês tem que entender que assim não é todo youtuber que tá disposto a dar atenção pra alguém que eles não conhecem e fazer uma coisa boa tá deixa eu deixar aqui assim vou ficar segurando assim né igual um idiota nossa gente mas que dificuldade ó primeiramente eu queria agradecer ao Lil Pipe sim gente Lil Pipe que descanse em paz e sinceramente que Deus o tenha porque se não fosse por ele acho que meu canal não teria tomado o rumo que tomou e eu não teria feito o conteúdo que eu faço que eu fiz também eu fiz um vídeo muito infeliz que eu me arrependo muito de ter feito peço desculpas a todos os fãs dele até apaguei o vídeo porque eu sei que aquilo ali foi uma coisa desprezível que eu fiz e depois fazendo outros reacts deu pra eu começar a pensar em outras possibilidades eles foram pedir mais músicas e as coisas foram acontecendo agradecer principalmente agradeço o Lil Pipe pelo canal mas eu vou agradecer principalmente a minha esposa que tá aqui que quando eu pensei em desistir de muita coisa na minha vida eu pensei nela eu falei mano eu tenho que continuar que gente se fosse por mim só por mim eu já tinha me matado há muito tempo em 2017 quando eu já tava definhando que eu já tava cansado de tudo e eu pensei gente eu não quero mais viver Deus colocou minha esposa na minha vida que não era minha esposa e virou minha esposa pouco tempo depois e sinceramente me deu um novo ânimo de viver então assim quando eu penso em desistir cara eu tenho por quem lutar não que ela precise de mim que gente é graças a Deus uma mulher forte mas sinceramente tem sido minha razão de viver obviamente gente eu tenho que agradecer a Deus eu sou cristão e se você não é é um direito seu mas eu tenho meu direito de ser ah você tinha que ter agradecido a Deus primeiro gente Deus é Deus dependente da ordem que eu agradeça ele vai continuar sendo Deus e quando eu falo Deus cara entenda como você quiser cada um tem a sua visão de Deus e todos os caminhos levam a ele eu tenho uma série de religiões aqui no canal que sinceramente me mostrou isso não é só você que tem uma bíblia debaixo do braço que vai pro céu pode ter gente que vai no seu lugar que você condenou pro inferno eu queria agradecer alguns youtubers aqui que me ajudaram que divulgaram meu canal que me deram dicas que me ensinaram coisas pessoas que assim alguns eu mantenho contato outros eu devo ter mandado algumas frases a pessoa respondeu muito educadamente no facebook no facebook coisa que eu nem entro primeiro delas gente por que que pareço é o Gustavo Lázaro vocês podem falar mal dele o que vocês quiserem mas foi um cara que assim quando ele tinha ali seus 300 mil inscritos ele me deu atenção no instagram me passou o whatsapp dele conversou comigo sempre me deu muitas dicas antes de eu começar a fazer react de música ele tinha dado essa ideia e eu meio que falei assim não tem nada a ver comigo é um cara que me ajudou com o meu canal sempre foi muito tranquilo então assim falem o que for do cara critiquem o que for do cara ele tem algumas ideias radicais mas ele tem o direito de tê-las eu encontro libertário pensei cada um faz o que quiser e com isso ele faz o canal dele do jeito que ele acha melhor se você não gosta dele é só não ir lá assistir agradeço também por incrível que pareça ao Luiz César Rangel que ficou conhecido por uma treta que ele teve com o Nando Moura mas é um cara que sempre foi muito gentil em conversar comigo não tenho tido contato com ele de um centro pra cá foi mais naquela época de eleição e tudo mais mas enfim agradeço muito a ele agradeço também uma pessoa que assim era alguém que eu achei que era um amigo que eu ia ter aqui no Youtube mas a pessoa entrou pro MBL até me bloquear porque não queria mais contato comigo que é o Natan mais conhecido como João Comunista foi um cara também que conversou muito comigo me ajudou pra caramba e por incrível que pareça fez até divulgação do meu canal lá no canal dele mesmo depois que ele parou de conversar comigo ele manteve o vídeo lá agradeço muito Deus abençoe agradecer também ao cara que nem não fez mais react de nada meu não me respondeu mais no Whatsapp mas assim Deus abençoe também que é o Orfeuzeira Orfeuzeira que assim apareceu aqui e falou que eu era ele no futuro eu falo que cara pegue uma referência melhor de futuro pra você mas agradecer a ele também fez react lá de um dos meus curtas falou que ia fazer de outros mas não fez mas cara tranquilo a pessoa não é obrigada a gostar de mim e sinceramente eu agradeço a ele também e agradecer a um cara que assim não divulgou o meu canal mas sempre me respondeu quando eu comentei no canal dele ele sempre foi muito educado e é um cara que assim eu vejo que ele também não se vendeu pra conseguir um mundo de inscritos que é o Rodrigo Baltar o canal que mais cresce no Brasil que ele tem aquele jeito mal humorado dele aquele jeito rabugento e eu acabo entendendo ele porque eu também sou agradecer a ele porque muitas vezes eu tive ele como referência tanto que quando eu momento Rodrigo Baltar aqui foi eu fazer aquele momento o canal deslanchou de crescer então o mantra dele ajudou eu queria agradecer a essas pessoas e por último mas mais importante agradecer a todos vocês que se inscreveram que é graças a vocês que isso aqui chegou como eu disse gente é só uma placa é só um objeto mas tem um valor sentimental e é quase um troféu por todo o esforço que eu tive por todos os dias que eu esperando um vídeo salvar aqui eu tirava um cochilo encostado aqui na mesa por todas as vezes que eu falei cara eu estou morrendo de cansaço mas vamos gravar porque tem que postar amanhã eu tenho sido um pouco mais displicente gente porque realmente o bicho está pegando eu estou trabalhando muito eu espero de verdade que todo esse trabalho uma hora dê uma parada porque realmente eu estou andando muito cansado mas pelo menos assim as coisas tem acontecido na minha vida e enfim bora continuar bora seguir a vida espero que independente do que aconteça nesse canal eu não mude o meu ponto de vista eu não deixe de ter opinião coisa que hoje em dia parece ser um crime mas eu vou continuar cometendo esse crime que é ter opinião própria e se você quiser continuar aqui bem se não amém em todo caso você que vem você que vai muito obrigado pela sua presença você que me odeia que falou que eu sou um fracassado que meu canal não tem relevância nenhuma bom o canal sem relevância bateu 100 mil inscritos e está aqui com a plaquinha quem diria né um cara de Minas Gerais que não ficou de amizade com nenhum outro youtuber que não ficou de tretinha com outro youtuber já tive treta mas assim uma coisa que eu até quero apagar da minha vida pessoas que falaram que né canalzinho fuleiro o canalzinho fuleiro está crescendo e sem precisar de tretar né mas enfim gente é isso é tá aqui finalmente chegou e é isso eu acho que não tem mais o que dizer eu só tenho a olhar para isso aqui e pensar que quando você se esforça as coisas podem acontecer e se elas não acontecerem pelo menos você adquiriu experiência experiência é algo que a vida tem para nos dar até o último momento até o último suspiro e que bom e por isso que eu entendo que quando alguém ganha um Oscar eu quando mais jovem eu falava quando eu ganhar um Oscar não é se eu ganhar não é quando eu ganhar delírio de jovem né que eu sei que eu nunca vou ganhar um Oscar eu vi o pessoal pegando o Oscar até meio sério assim eu falei gente se fosse eu eu estava pulando chorando gritando mas aí eu descobri que a trajetória para pegar aquele prêmio foi tão árdua a pessoa se dedicou tanto para fazer o filme que fez com que ela fosse premiada que ela sente na mão o prêmio e ela simplesmente se sente satisfeita e só eu estou satisfeito mas não eufórico eu estou satisfeito mas não feliz eu estou satisfeito mas não realizado e vida que segue isso aqui é só um prêmio o Oroxinho tem uma pilha deles mas é um cara que também continuei fazendo conteúdo dele do Akin Doe enfim gente é isso o vídeo ficou comprido porque porque sim eu achei por bem falar algumas coisas espero que vocês tenham assistido tenham gostado se vocês chegaram até aqui comentem Homer Simpson que é um dos meus personagens favoritos de sempre eu acho que o único pai de um desenho polêmico que rivaliza com ele é o Randy Randy Marsh do Salt Park o pai do Stan que é um dos personagens assim incríveis pelas coisas que ele faz e é isso espero que vocês tenham assistido tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima tchau gente fui